Vamos falar agora com Fernando Lima novamente para atualizar as buscas pelo pescador de Franca, o empresário que está desaparecido lá no Rio Grande, em Rifaina. Fernando, quais as últimas informações então? É a macro região integrada em tempo real, espaço aberto para você. André, ele ainda não foi encontrado, viu? Esta é a última informação dos bombeiros de Franca. Os bombeiros de Franca, com o apoio dos bombeiros de Minas Gerais, estão fazendo as buscas aqui no Rio Grande. Agora, André, olhando aqui este local que o Marcos vai mostrar aí para vocês, a gente tem ideia da dificuldade que é este trabalho dos bombeiros, porque a extensão desta área onde o homem se afogou, olha, é um local realmente muito grande. É o reservatório de Jaguara, que fica aqui em Rifaina. O Alexandro de Oliveira, de 41 anos, ele desapareceu na noite de segunda-feira, enquanto pescava com amigos aqui no Rio Grande, em Rifaina, que fica a cerca de 70 quilômetros de Franca. Eles faziam, André, a pesca conhecida como pesca subaquática. E aí, de acordo com os bombeiros, o Alex e um amigo dele, eles decidiram atravessar o Rio Grande, do lado paulista, onde eles estavam, para o lado mineiro do Rio, já no município de Sacramento. Aqui, pessoal, é divisa de estados, divisa do estado de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Ele chegou às margens do lado de Sacramento, só que aí, na volta, o Alex acabou desaparecendo. O amigo dele afirmou que eles fizeram uma busca ali por conta própria. No outro dia, logo pela manhã, eles já acionaram os bombeiros. Os bombeiros fizeram buscas durante toda a terça-feira, até o anoitecer. Ele não foi encontrado e as buscas tiveram início hoje, então, quarta-feira. Elas reiniciaram e os bombeiros informaram que, caso ele não seja encontrado, eles vão fazer novamente as buscas amanhã, quinta-feira. A prefeitura daqui de Rifaina, André, eles emitiram uma nota para a imprensa, onde eles informaram que o local onde o Alex estava com um amigo é um local onde o banho de Rio, onde nadar ali e pescar, é proibido. Isso porque tem uma profundidade de 70 metros. E, além disso, fica próximo à barragem da usina de Jaguara. Portanto, é um local realmente muito perigoso. As buscas são feitas pelos bombeiros daqui de Franca. contam também com o apoio dos bombeiros de Minas Gerais. Vale lembrar que o Alex é morador e empresário lá de Franca. O desaparecimento dele causou uma comoção muito grande nas redes sociais. Ele é muito conhecido em Franca porque é dono de uma oficina ali na Vila Chico Júlio. Então, o desaparecimento dele está causando muita comoção lá na cidade. Então, olha, André, as buscas estão sendo feitas já nesta quarta-feira. Elas começaram por volta das sete horas da manhã e vão se estender aí durante todo esse dia. Eu confirmei com os bombeiros. Eles disseram que realmente estão aí recebendo o apoio dos bombeiros de Minas Gerais por conta dessa proximidade aqui, São Paulo, Minas. Então, eles estão apoiando nestas buscas. Se eles não encontrarem nesta região aqui do reservatório, eles vão então estender aí o local de buscas até a cidade, até o município de Igarapava. A gente vai seguir acompanhando também essas buscas dos bombeiros, André. E a gente atualiza qualquer nova informação na segunda edição do Jornal da Clube. É com você. Combinado, Fernando. Obrigado pelas suas informações. Hoje falando aí direto de Rifan, onde os bombeiros fazem buscas, então, por esse empresário que está desaparecido no Rio Grande. Valeu, Fernando.